Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Rolação, o canal que desenrola o português para você. Eu sou a professora Liz e na aula de hoje eu vou te explicar o que são sinônimos, antônimos e, claro, a diferença entre eles. É um assunto que cai bastante em vestibular, Enem e concursos públicos, então preste muita atenção no assunto. Os sinônimos correspondem às palavras que apresentam conceitos parecidos ou muito semelhantes. O interessante é que os sinônimos são usados com frequência em textos porque a repetição das palavras acaba prejudicando a fluidez. Não é nada interessante ler um texto em que algumas palavras aparecem com frequência, fica bem repetitivo e os sinônimos ajudam muito nessa questão. Ou seja, é necessário fazer a troca de palavras com um sentido parecido para evitar essa repetição completamente desnecessária. Então, por exemplo, sinônimo de casa. Nós podemos usar moradia, lar, residência. O sinônimo de alfabeto. É possível utilizar a palavra abecedário no lugar. O sinônimo de carinhoso é afetuoso. O sinônimo de gato é felino. Viu só? São palavras parecidas que podem ser substituídas por outra. Agora vamos falar dos antônimos. Se os sinônimos são palavras com sentidos bem parecidos, os antônimos possuem significados opostos. Por exemplo, o antônimo de mal é bem. O antônimo de fraco é forte. O antônimo de cheio é vazio. Notou que os significados são opostos? Agora que você já sabe a diferença entre sinônimos e antônimos, veja só a palavra alegria. O sinônimo de alegria é felicidade e o antônimo é tristeza. Veja só outra palavra. Rápido. O sinônimo de rápido é veloz e o antônimo é lento. Fácil, né? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários um sinônimo e um antônimo que eu não citei aqui na aula de hoje. Se estiver correto, eu vou curtir o seu comentário, combinado? E é bom porque assim você também consegue praticar e ficar craque na matéria. E se você gostou da aula de hoje, deixa o seu like porque me motiva muito a gravar mais aulas pra você. Inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber todas as aulas do canal, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!